Isso diariamente, independente, esse podcast não vai ser para ficar falando da nossa profissão, da nossa empresa, a gente vai compartilhar histórias, lógico, que a gente quer impactar. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, em todas as plataformas de áudio também, a gente quer passar exatamente a mensagem da verdade. Não é passar uma facilidade, tem muita gente que vem para cá olhando só o lado bom, então você pega, por exemplo, o estado que a gente mora, a Flórida, é um estado maravilhoso, por questões de clima e questões de turismo, é um lugar que muita gente fala assim, eu moro onde você passa férias, mas eu vou dar um exemplo, nós estamos aqui no meio do ano, eu fui na praia acho que três vezes esse ano, se muito, porque trabalha, 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 com muitos amigos também que moram em Orlando e vão lá na Disney, sei lá, três vezes por ano, na Universal Studios, ou quem mora em Nova York e vai no Central Park, talvez se morar mais lá para o Norte, três, quatro vezes por ano, porque a gente trabalha muito mais do que a gente trabalha no nosso país, primeiro por uma questão estrutural, né? Acho que os Estados Unidos e o Brasil, se a gente for analisar e comparar, os dois modelos de trabalho mesmo, né? São muito diferentes, mas ao mesmo tempo o brasileiro tem uma vantagem competitiva, no meu modo de ver, que o brasileiro, ele, se for um brasileiro organizado e planejado, ele tem uma vantagem competitiva nos Estados Unidos, por quê? Porque o americano, ele é muito organizado, muito planejado, mas ele não é tão criativo, ele segue muita a regra e a linha, mas só que ele trabalha muito, então para você ser competitivo, você precisa ser tão organizado quanto o americano, tão planejado como ele, né? O Business Plan foi criado nos Estados Unidos, um país super estável, com taxas de juros historicamente baixas, então você consegue fazer um plano para cinco anos, para três anos, para dez anos, que é mais ou menos o tempo que uma empresa demora para até ela decolar, vamos falar assim, tanto que a maior taxa de mortalidade das empresas, você pega 20% das empresas, não passam o primeiro ano, mais de 50% não passam o terceiro ano, e aí no quinto ano a taxa de mortalidade chega a ser 80% dependendo do setor, não é diferente no Brasil, no Brasil é a mesma coisa, e aí muita gente fala assim, mas o Brasil tem mais burocracia, e aí eu mesmo às vezes faço alguns posts nas minhas redes sociais comparando, né? Tem coisas boas nos Estados Unidos e tem coisas boas no Brasil. Para nós que moramos aqui, qual que é o grande desafio? É pegar o melhor do Brasil, o melhor dos Estados Unidos, e implantar no modelo de negócio, implantar num gerenciamento de equipe, impactar as pessoas e ajudar os clientes, a Carol acabou de falar, né? Muito cliente vem para cá, eles não sabem como começar, e não é questão financeira de ter capital, ter patrimônio, ter renda, não é, é começar uma vida nova, porque tem uma rotina, né? Eu morei 40 anos numa cidade gigante, que eu tinha uma rotina maluca, mas eu tinha lá o meu dia do futebol, o dia de correr de kart com meus amigos, o dia do churrasco, a minha esposa tinha um dia com as amigas, minhas filhas, tinha principalmente a família, né? Que é uma coisa, acho que, Carol, a maior diferença que tem, né? Realmente você ser forte para conseguir viver longe da sua família, ou ter menos frequência, né? Ver duas, três vezes por ano, quatro vezes por ano, isso daí vai depender um pouco de cada família, mas são vários desafios. Mas tudo isso, eu acho que você falou bem, né? Eu vejo pelas minhas filhas, né? Que tem idade de adolescente, mais ou menos a idade que você veio hoje. Elas, depois de, eu estou aqui há 10 anos, né? Até não comentei isso. Depois de 10 anos, elas estão americanizadas. Adoram o Brasil, mas agora estão super adaptadas. E esse processo depende muito de cada família e cada momento que você vem. Tem gente que vem com 30 anos sem filho, gente com 40 com dois filhos, como foi o meu caso, gente com 50 já com filhos grandes, que aí é um outro desafio, gente que vem expatriado, como o seu pai, que foi transferido por um banco global, multinacional, uma empresa multinacional, gente que começa do zero, como eu, gente que vem para cá, que não é nem para empreender, vem com o desafio de começar um negócio do zero, com trabalho pesado, né? Que a gente sabe que o imigrante brasileiro é muito, muito guerreiro, né? Eu acho que isso que é uma vantagem para nós brasileiros. Eu acho que, eu estava até conversando com uma pessoa outro dia sobre, eu acho que a tradução mais elegante de jeitinho brasileiro é criatividade, como você falou. E eu acho que o jeitinho, às vezes, pode ter uma conotação negativa, mas se a gente pensar no lado positivo, é a gente sempre pensar numa forma de resolver um problema, de uma maneira que não... Então, para o americano é o pensar fora da caixa, é o jeitinho brasileiro, mas eu acho que no fim, eu acho que o brasileiro aqui se destaca por dois motivos. Um, por causa da criatividade, que eu acho que no campo de trabalho, no dia a dia, até com os amigos também, a gente destaca muito que a gente consegue fazer diferente. A gente pode até contar um pouco como a gente fez isso dentro do nosso negócio, que eu acho que foi a razão que a gente se destacou, eu acho que foi a razão que a gente foi enxergado por outras empresas que quiseram comprar a gente, né? E eu acho que isso veio justamente porque eu tinha já uma forma americanizada de ver o negócio, então eu tinha parte da estrutura e organização, e o André vinha de um lugar que ele realmente nunca foi corretor, mas qual é o lado bom de nunca ser corretor? Ele não sabe ser corretor como os outros. Então, eu acho que juntou... Não tinha vícios, né? Não tinha os vícios, então a gente juntava o que o André achava que tinha que ser feito, com toda a criatividade que você tem, e a experiência de negócio, e a informação que eu tinha de como era feito, eu acho que juntando esses dois mundos, deu muito certo. Então, eu acho que o brasileiro traz essa energia, e eu acho que a outra parte é justamente a energia. A gente tem uma... Acho que um jeito de se viver, assim, pode chamar de vibração, pode chamar de... De se relacionar mais, né? De se relacionar, de falar com os outros, que eu acho que torna tudo muito leve. Eu acho que a gente, o brasileiro, tende a ser mais leve e agradável, com as pessoas em volta, assim... Mesmo com os americanos, né, Carol? A gente que trabalha numa companhia americana hoje... Pois é, e eu estou aqui, eu fiz o high school aqui, que é o segundo grau, fiz a faculdade, e os americanos sempre gostaram de estar no meio dos brasileiros, porque a gente tem essa coisa leve, né? Então, eu acho que são essas duas coisas que a gente traz para cá. Então, quem traz isso aliado a saber que vai trabalhar muito, e, geralmente, o brasileiro sabe que tem... Ainda mais quem está aqui. Quem está aqui está disposto a começar humildemente, recomeçar humildemente. Então, geralmente, está disposto a trabalhar. Tem algumas pessoas que chegam, né, pensando que tudo vai ser muito fácil e tudo, mas, geralmente, não dura tanto ou logo vê a realidade, né? Mas eu acho que, quando a gente junta isso com toda a estrutura, organização que os Estados Unidos têm, é quase uma... Não é rápido, né? Assim, não é que vai acontecer amanhã, mas com o planejamento, assim, quase que não tem como dar errado, né? Quantos negócios pequenos e grandes de brasileiro a gente vê se destacando? Você tem o exemplo não só da imobiliária, como do Motorhomes. Você criou uma coisa que, basicamente, não existia, e você estruturou, foi com o seu jeito, a sua criatividade. Então, eu acho que a gente tem muitos... A Invictus, onde a gente está aqui agora, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem muitos exemplos disso aqui. Você tem tudo para construir a história que quer viver amanhã? Você deseja ser você mesmo e ainda performar? Essas e outras reflexões e insights estarão na primeira edição do One BRZ Talks, evento híbrido idealizado por mim, André Dweck, Carolina Lara e Mark Tawil. Um evento único, destinado a você que busca desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e almeja assimilar os conhecimentos de super profissionais que estão fazendo acontecer na prática. O One BRZ Talks acontecerá no dia 9 de julho, às 11 horas, num sábado, e vai reunir empreendedores e pensadores que são referências em suas áreas para o início de uma jornada única aqui em Miami, na Flórida. Você poderá acompanhar esse evento gratuitamente pelo YouTube para aprender com quem realmente empreende com sucesso em segmentos como branding, inovação, comunicação, liderança, conexões e negócios internacionais. Para inscrever-se, clique no botão Saiba Mais, adicione seus dados e escolha como você quer receber o lembrete no dia do evento. Esperamos vocês no One BRZ Talks. E aí E aí E aí E aí Obrigado.